Música Bora lá. Ok. Beleza. Pra começar, a parte de fora vai ser uma picape pony. Boa. Tá descendo. Motor de 130 cavalos do Grander. A suspensão e assentos vão ser do Concorde. Vamos combinar três carros em um. Como nós três temos que entrar no carro, a gente vai fazer um upgrade pra três lugares no pone. Parou? Eu tô adorando poder fazer isso. Tô. Cooler, cooler, intercooler. Boa. E é óbvio que vamos pintar de preto. Mandou bem. Colocamos pneus maiores e rebaixamos a carroceria. O volante vai ser esportivo. Yes. Então, vamos lá. Vamos lá. Torn導-se. Torn導-se. Tchau.